Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, 15 de outubro, hoje a igreja celebra a memória de Santa Tereza de Jesus, virgem doutora da igreja, não é Santa Terezinha, é Santa Tereza de Jesus ou Santa Tereza d'Ávila, grande mística, grande doutora da nossa igreja. No YouTube tem muita coisa boa para você escutar e ver sobre Santa Tereza d'Ávila, que vai edificar muito a sua fé. Vamos refletir o evangelho desse dia, então? Se encontra para nós em São Lucas, capítulo 11, versículo de 37 a 41, que diz assim. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dá esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, sim. Muito bem, irmãos e irmãs, hoje é dia de Santa Tereza d'Ávila, ou Santa Tereza de Jesus, reformadora do Carmelo, da vida carmelita. E eu quero, assim, de todo o meu coração, exortar você hoje a navegar na internet atrás de Santa Tereza d'Ávila. Não tem como aqui o padre gastar tanto tempo com isso, mas, de fato, é uma santa necessária na nossa vida. Santa Tereza d'Ávila foi uma grande mística, é doutora da igreja, uma grande reformadora, uma mulher empreendedora, mas de uma vida espiritual e interior muito grande. E ela não só foi santa, como entendeu o caminho da santidade que trilhou e deixou isso por escrito. No primeiro momento não é muito fácil ler Santa Tereza d'Ávila, por isso o padre quer recomendar a você, que você pesquise aí na internet, no site, no canal do padre Paulo Ricardo, alguns vídeos sobre Santa Tereza d'Ávila. Tem alguns vídeos lá muito bons. Primeiro tem lá a vida de Santa Tereza, são vídeos de 50 minutos, 1 hora. Depois vai ter lá também a conversão de Santa Tereza. Isso vai ajudar você. E tem um curso muito bom também, no site do padre Paulo Ricardo, chamado O Caminho de Perfeição. É uma grande e necessária introdução para quem quer ler Santa Tereza d'Ávila. Santa Tereza não é uma santa, digamos assim, entre aspas, milagreira, nem tão famosa, assim, tão popular. Mas é uma santa necessária para quem quer ser amigo de Jesus, para quem quer ter vida interior. Uma santa necessária. O evangelho de hoje nos fala disso. A religião, muitas vezes, que se preocupa em ficar limpando por fora, mas o interior está cheio de roubos, está cheio de maldades. Santa Tereza d'Ávila nunca cometeu nenhum pecado mortal, nem muito grande. Desde menininha, ela se sentia inclinada a uma vida religiosa. Santa Tereza, mas ali na sua adolescência, ela foi flertando com as vaidades, com os namoricos, nunca fez nada de errado, mas com tantas experiências na vida, ela sente vontade de ser carmelita, um pouco contra a vontade do pai. Santa Tereza sempre foi muito determinada. Ela falava da necessidade de termos na vida espiritual uma determinada determinação. Já o padre vai falar um pouquinho sobre isso. E ela entra no Carmelo aos 20 anos, mas vai viver a sua conversão profunda mesmo, aos 40. Ela foi uma boa freira por mais de 20 anos da sua vida. Até que um dia ela vê que ela poderia dar-se mais a Cristo, dar-se mais a Jesus. E se tornou uma potência espiritual e Deus vai amarrando as coisas, coloca na vida dela também um outro homem que queria muito a santidade e uma vida mais em Deus chamado São João da Cruz. Tudo isso tem na internet, vale a tempo. Pesquise, vai edificar a sua fé. Porque Santa Tereza quis viver esse evangelho. O interior. Deus que habita em nós. E às vezes o nosso interior está tão cheio de coisas erradas. Às vezes, meus irmãos, sem maldade, a gente vive essas hipocrisias. Santa Tereza que vai dizer nada te perturbe, nada te inquiete. tudo passa, só Deus permanece. Só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, porque só Deus basta. E ela, então, funda o mosteiro de São José para viver uma vida carmelita ainda mais radical e começa a atrair ao redor de si muitas moças que querem essa vida e São João da Cruz vai viver a mesma experiência no ramo masculino. e em Santa Tereza d'Ávila, então, nós descobrimos isso, meus irmãos, o interior. Nós precisamos curar por dentro, purificar por dentro, ter vida de oração. É isso que Santa Tereza vai insistir muito. Nós precisamos ter a oração afetiva, a oração de recolhimento, a oração interior, o trato de amizade com Deus. Olha, você está ouvindo o Padre agora, seja pelo YouTube ou seja pelas rádios que transmitem a humilhia. Talvez hoje você vai escutar muita música de Deus. Isso é maravilhoso, isso é bom. Mas e a tua oração? O teu recolhimento com Jesus? O teu momento de escutar? O teu momento de responder a Jesus? Como é que fica? E aí Santa Tereza diz, não existe outro caminho a não ser o caminho da oração. Aprender a rezar e ser fiel mesmo a viver uma vida na graça, a viver a vida de oração, a entrar no castelo, como diz Santa Tereza. Ela é uma santa espanhola da Idade Média, então essa imagem do castelo, dos castelos, é muito viva para ela. Então ela diz que quando a gente peca, a gente sai do castelo, da nossa própria alma, do castelo interior, que é um grande livro dela. E pela confissão a gente entra no castelo. Pelo voltar, sair do pecado, voltar para a graça de Deus. E aí existem as moradas interiores, é todo o caminho da purificação, da iluminação, do se unir a Deus, do fazer as penitências, do desapegar-se das coisas do mundo, dos pequeninos prazeres, às vezes até lícitos, para inflamar a alma de amor a Jesus. E aí então, queridos, nesse caminho que nós somos convidados a trilhar, o evangelho de hoje nos convida. Jesus dando esse puxão de orelha aqui nos fariseus, vocês são todos puros por fora, mas por dentro tem um trabalho interior aí a ser feito, tem uma frase do livro Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila que vai começar a subir pra quem tá acompanhando pelo YouTube a letrinha aí pra você. Diz assim, ó, digo, frase de Santa Teresa, digo que muito importa, sobretudo, ter uma grande e muita, e muito decidida determinação, ou determinada determinação, de não parar enquanto não alcançar a meta. Surge o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que se sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenha forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho, ou não se suportem os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. Determinada determinação. Procura no YouTube aí essa música, Determinada determinação, Juninho Cassimiro, essa música vai fazer, vai passar a fazer parte da sua vida. É isso que Santa Teresa está dizendo, muito importa ter uma muito decidida determinação, determinada determinação, de purificar o interior. E quando a gente faz isso, não é porque Deus é bravo ou mal, Deus dá de presente a nós uma vida na graça. A gente passa a amar mais Jesus, saborear a Deus. Como os místicos viveram, como Santa Teresa d'Ávila viveu, conta a história, e não é história, é fato, as irmãs viam isso. Às vezes elas iam espiar pela fresta do quarto, Santa Teresa no seu silêncio rezando, ela ajoelhava para rezar e começava a levitar a cabeça, batia no teto, porque essa purificação interior nos leva a uma profunda amizade com Deus, a ponto da gente se desprender do mundo. Ela se despreendeu tanto do mundo que quando rezava, flutuava, né? E Santa Teresa ganhou a graça de ser ferida de amor por Jesus. O coração dela, ela que fisicamente mesmo foi transpassado, isso depois da morte é que se soube, o coração dela foi transpassado e dilatado, ela viveu com o coração transpassado, cortado de amor a Cristo. E o padre quer então terminar dizendo isso para você, pesquise tudo que você puder sobre Santa Teresa d'Ávila, é uma santa necessária. E quero terminar mais uma vez, eu subi as letrinhas aqui para você, recitando um poema de Santa Teresa, que ela fez a Deus, que ela fez a Jesus. Depois de viver esse evangelho, de sair da insensatez, de ser limpa só por fora, se purificar por dentro, com determinada determinação, olha que lindo ela escreveu, um poema de amor a Cristo, e aqui a gente encerra então, dizendo assim, Ela está falando aqui da vocação religiosa dela. Quando o coração lhe dei, com terno amor lhe gravei, que morro, porque não morro, vivo sem viver em mim. É a ânsia do céu, morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Aí ela vai seguir. E tão alta a vida espero, aqui ela está falando do céu, e dessa comunhão com Deus, já aqui na terra. E tão alta a vida espero, que morro, porque não morro, vivo sem viver em mim. Continua ela, falando da vida de amizade com Deus. Esta divina prisão, do amor em que eu vivo, fez a Deus ser meu cativo, e livre o meu coração. Na entrega que ela fez a Jesus, o que ela fez? Fez Deus ser meu cativo, Deus é escravo dela, Deus mora dentro dela agora. E o coração dela? Livre. Aí ela continua. E causa em mim, tal paixão, serei o de Deus a prisão, que morro, porque não morro, vivo sem viver em mim. Aí ela segue, na ânsia do céu. Olha o que ela diz. Ai, que longa é esta vida, que duro estes desterros, este cárcere, estes ferros, onde a alma está metida, só de esperar a saída. Ela está falando de ir para o céu, me causa dor tão sentida, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. E aí ela então pergunta a ela mesma, a sua alma e a vida. Olha que lindo. Vida, que posso eu dar a meu Deus, que vive em mim? Se não é perder-me, enfim, para melhor eu gozar, morrendo posso alcançar, pois nele está meu socorro, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. e possamos todos nós, com a intercessão de Santa Tereza, viver sem vivermos em nós, na espera da vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.